Senhoras e senhores, um dos problemas quando você coloca pneus maiores na sua caminhonete é o famoso ficar pegando, ficar pegando, né? E olha lá, aqui no nosso que vocês acompanham a troca desse pneu, olha lá, pegando bem ali, vai lá. Olha lá. Viu pra cá. Olha, olha que faro, faro. Olha aqui. Então vocês estão vendo? Pneu grandão assim, bem maior que o original, na dianteira. A traseira ainda vai bem, agora na dianteira, é quase certeza que aconteceu isso. O cliente falou, pediu pra gente assim, ele falou, ó, tenta alinhar, vê se consegue no alimento um ajuste de geometria, fazer parar de pegar, mas não deu. Fizemos uma tentativa ali, como vocês viram, aí eu falei, não, vamos botar um kit de altura aqui, que vai ficar melhor a caminhonete, pro serviço que ela vai fazer, e... Vai parar de pegar. Ele falou, ah, coloca aí, vamos lá. Então vamos colocar, senhoras e senhores. A pergunta que vocês vão fazer, com certeza. Netão, que medida era o pneu anterior, Netão? Era esse aqui, certo? Na medida, senhoras e senhores, acabei de ver ela aqui. 2,65, 65, 17, certo? E esse pneu que o cliente trouxe... 2,75, 70, 17. Ele é mais largo e mais alto. 2,75 é a largura da banda de rodagem, 70, 70% da largura da banda de rodagem. Ou seja, ele é mais alto e mais largo. Aí não coube na dianteira. Show de bola? Mas vamos resolver isso aí agora, senhoras e senhores. Vamos falar a verdade. Esse kit de altura baiaque fica style, não fica, senhoras e senhores? Olha lá. Olha como a caminhonete ficou chique, show. E vamos lá no teste, a prova. Aqui, ó. Vamos manobrar ela no declive aqui, da coisa vibe. Vira pra lá, pra cá, sobe e desce. Vamos lá. Vamos acompanhar ali. Vamos lá. Olha lá, ó. Vira pra cá. Olha lá, tá aqui. Isso. Vamos do outro lado ali agora. Vai. Isso. Sobe aqui. Ah lá. Vai, vira pra lá e pra cá, vai. Ó. Nossa, que topo demais, hein. Vai, desse lado, vai. Sensacional, senhores filhos. Sensacional. Vai, vira pra lá e pra cá, vai. Sobe ali. Sobe ali. É só linha reta agora. Vamos linha reta ali. Sobe, vai lá na rua e volta em linha reta ali. Vamos ver em linha reta. Linha reta não tem erro, né? Vai lá. Bora, vem. Olha lá. Sensacional. Vira pra cá agora um pouco. Senhora, senhores, lembrando, lembrando, esse pneu aqui, ele é 275, né? 70, 17. Ou seja, ele tem 275 milímetros de largura. 275 milímetros de largura. Ou 27,5 centímetros. E 70% da lateral é dos... Dos, esses 70, 275, 70, é 70% dessa medida aqui. Certo? Então ele é mais alto, mais largo. O aro continua o mesmo, certo? Aro 17. Mais alto e mais largo que o original. Por isso tem que ter essas intervenções lá. Que isso tudo abaiáguia. Show de bola. E olha como a caminhonete ficou bonita, style, senhores filhos. Para ela ali de novo ali. Pra gente ir. Entra lá dentro com ela. Para ali no lugar de fazer filmagem ali. Para lá em fazer filmagem, quem assistiu o vídeo de quarta-feira? O vídeo final da Hilux, incrivelmente vermelha. O último vídeo dela. Oh! Então, se for qualquer pneu 275, 70, 17 na Hilux, vai ficar pegando e tem que colocar o kit de altura. Beleza, senhores? Rádio! Tem que colocar. Show de bola? Tem que pôr o kit de altura, que senão fica pegando. Olha lá. Fica uma imponência, né? Fica agressiva a caminhonete com o nosso kit de altura. E não força a suspensão e não precisa colocar na traseira. Fica aprumada a caminhonete. Nivelada. Show de bola, hein? Show de bola. Beleza, pequeno samurai? Tamo junto. Pera aí, deixa eu tirar uma foto dessa caminhonete, hein? Vamos tirar uma foto do Oscar Go East 2 agora aqui. Olha lá. Vamos tirar foto dessa posição. Vai lá. E o Oscar for best picture is presented to... E o Oscar for best picture is presented to you in the world of 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 the world of